Fala aí meus amigos alucinados por churrasco, hoje um acompanhamento, pão de alho, segura aí! Fala aí galera, boa noite, beleza? Mais um vídeo do nosso canal aí, hoje eu vou fazer um vídeo de algo que não falta no churrasco de ninguém, é unanimidade, todo mundo gosta, é o que? Pão de alho, isso mesmo, pão de alho, o pão de alho obviamente não é o ponto principal do churrasco, não é o prato principal, não vai substituir nada, mas é um belo aperitivo, firmeza? Você que gosta de ficar só levando linguiça, hoje você vai levar pão de alho, é isso aí ó, se liga, nós vamos fazer este recorte aqui no pão, mas você pode fazer da forma com que você quiser, certo? Pode fazer redondo, você pode fazer, cortar inteiro e por por cima, mas nós vamos fazer este daqui, porque fica mais bonito, a estética dele fica muito melhor, tá? Eu já deixei três prontos aqui, que nós vamos levar para a churrasqueira e deixei um que nós vamos fazer agora, vou mostrar para vocês como eu faço. Pessoal, aqui é o seguinte ó, pãozinho murcho do café da manhã, pode ser pão de dois, três dias que você tiver guardado lá no armário, legal que você não joga um produto alimentar fora e também o pão murcho ele é muito melhor, porque como ele já está murcho, não está crocante, ele passa mais tempo na churrasqueira antes de tostar, tá bom? Então se você pegar um pãozinho do dia ali, foi na padaria, pegou ele, está cheio de casquinha, está estralando já, bem crocante, esse pão vai queimar muito mais rápido do que um pãozinho murcho que você deixou de um dia para o outro ou aproveitou do café da manhã. No caso nosso, é o que sobrou do café da manhã, tá bom? Nós vamos fazer esse corte quadrado no pão, uma faquinha pontuda, certo? Faquinha pequena e vamos começar aqui a nossa cirurgia, olha só, afunda aqui e vem trazendo ó, certo? Agora para o outro lado, cuidado para não se cortar, essa faquinha aqui está bem afiada. Aqui é o seguinte ó, tem o miolo lá dentro, como todos os pães, claro né, pão tem miolo, nós vamos tirar um pouco, tá? Não vamos tirar tudo, por quê? Porque senão o recheio do pão de queijo vai ficar muito, vai ficar enjoativo e o produto é pão de alho, tá bom? Você tem que tomar cuidado também com as pontas do pão, as pontas, porque se você vir retirando o miolo aqui, você fura o seu pão, então deixe os miolos das pontas, tá bom? Eu deixei aqui já a minha pasta de alho, essa é a minha receita, tá? Já deixei prontinha aqui ó, olha a consistência dessa pasta de alho, se liga. E eu vou fazer uma maldade com vocês, eu só vou revelar a receita dessa pasta de alho, quando o vídeo desse pão chegar a 3 mil curtidas. Não errei? Tá doido? Caramba, esse era o meu sonho, quando chegar a 70 likes, só vou revelar a receita dessa pasta de alho, olha só, olha só como gruda na colher ó, ó, se liga, olha a consistência. Só vou revelar essa receita, vou fazer o passo a passo ao vivo, quando chegar a 70 likes, é pouco hein galera? 70 likes só, firmeza? Agora aqui é simples, só colocar ela aqui ó, empurra para os lados, para encher todas as extremidades do pão, certo? E aqui nós temos um elemento surpresa, salame. Para dar um diferencial, nós vamos colocar aqui salame, mas você pode colocar linguiça calabresa, fatiadinho fininho, aquela linguiça defumada, pode colocar peperoni, se não quiser nada, pode pôr só a pasta de alho, se não quiser fazer também, não faça, não enche o saco. E aqui nós vamos colocar salame, firmeza? Mas se você estiver acostumado a levar linguiça, pode colocar linguiça sem problema, olha aí, certo? O esquema é esse aqui ó, com a mão, sem frescura mesmo, tá bom? Então, o pessoal está falando para mim aí ó, não que não tenha razão né, ah, compra uma luva, vou comprar uma luva, aquelas luvinhas pretas, está em falta aqui agora na quarentena, eu fui lá na loja, só tinha a pé né, olha o tamanho da minha mão aqui ó, a pé não ia caber. Mas, porra, os caras no Masterchef, faz a comida com a mão, pega do prato lá com a mão, põe lá para o Jacão comer, mandaram mensagem para mim, compra a luva, e eu não estou nem servindo a comida para ninguém, não está errado, mas, é, tem umas frescorinhas aí também né meu? O açougueiro, quando está lá cortando o seu bife no açougue, ele pega o bife e como? Não é com o pé, também ele não usa a luva lá e nem espátula, ele pega com a mão, tá bom? E isso ali que você vê, você imagina onde você não vê, imagina o que os caras faz né, olha aí, está pronto aqui o primeiro pão, beleza ó, bastante recheio, é isso aí, nada de miséria, firmeza? Um pãozinho que você, às vezes joga no lixo, está aqui pesando quase meio quilo, vamos rechear o segundo aqui, o editor provavelmente vai começar a acelerar a imagem aí, porque vocês não vão ficar vendo eu aqui rechear quatro pães, certo? A não ser que vocês me achem bonito demais e queiram ficar aí curtindo a minha beleza, não é mulher? Né? Isso, isso aí. E aí está aqui o segundo pão, pessoal, vou levar esses dois para a churrasqueira, pão na churrasqueira é desta forma, ele já está pronto, é um pão que já está pronto, nós vamos colocar ele em cima, nós vamos perceber que ele vai começar a ficar crocante, ele perde a flexibilidade, quando ele já estiver assim, nós vamos descer no máximo uns 30 segundos, lá embaixo, só para dar uma tostadinha, para ficar pronto o nosso pão, tá bom? Valeu galera, já volto com vocês. Galera, voltamos aí com o nosso pãozinho ó, eu coloquei um pouquinho de mussarela aqui em cima aqui ó, por quê? Porque eu vou passar o maçarico neles aqui ó, dar uma chamuscada nessa mussarela aqui e vai ficar espetacular, firmeza? Ó, se liga, por que que eu gosto do pãozinho murcho? Porque olha agora ó, 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 crocante. Então o pão que já estava crocante, ele vai queimar, esse pão estava murcho e aí ele fica crocante. Se liga aqui, imprensa, todo mundo me assistindo aqui. Ah, vou passar o maçarico aqui, já estava esquecendo, obrigado produção. Aqui ó, vou dar um tchan no maçarico aqui ó, só para ficar mais bonitinho para ir lá para o Instagram. Aqui ó, fogo no parquinho. Olha aí, ele dá um tostadinho maravilhoso. Beleza? Aqui ó. Aí galera, agora depois do maçarico, olha aí como ficou o nosso pãozinho, bem crocante, bem crocante, se liga ó. Ó. Pão bem crocante ó. Tá? Agora eu vou fazer o corte, faca de pão, tá? Você não vai usar a faca do churrasco. Cadê minha faca do churrasco? Já se foi. Vai usar a faca de pão, tá? Porque senão você vai ter que apertar a faca, vai destruir o seu trabalho. Firmeza? Vamos ver aqui se ficou ruim. Quero que minha sogra morra se esse pão tiver ficado bom. Porque ruim ele não ficou. Não entendeu né? Tá bom. Ó, ó croc. Se liga. Hã? Top né? Olha aí. Esse pãozinho é sucesso. Pão que nós usamos pão amanhecido. E aí metemos uma pasta de alho nele, que é aquele segredinho. O vídeo chega nas 70 curtidas. Eu vou fazer um vídeo bônus aqui, mostrando pra vocês como que fica, como que faz essa pasta de alho. Firmeza? Vai lá, se inscreve no meu Instagram, André Rufino Oficial. Vai lá no meu canal. Curte, compartilha, se inscreve, indica pra todo mundo. Firmeza? Até a sua sogra, aquela mala que vai na sua casa no domingo serrar o seu almoço e não leva nada. Pode, pode mandar ela se inscrever, firmeza? Agora eu vou saborear esta delícia AK. Se liga só. Salaminho aqui, salsinha, pasta de alho, queijo. Não tem como tá ruim isso aqui né? Olha o crocante aqui ó, torradinho que ficou nosso pão. Então, se liga, não queimou, torradinho, tá bom? O que que é? Vocês querem? Não né? Hum, ficou ruim. Ficou ruim, pode ir embora todo mundo. Acabou. Pãozinho, sucesso. Tamo aí, a receita vai estar na descrição. É só ir lá no nosso canal, tá bom? Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tamo junto.